Abertura 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 Próximo dia Bom gente, aqui é o Largo da Banana, o antigo Largo da Banana, aqui é onde tudo começou, relacionado ao samba de São Paulo, tudo começou aqui, só que hoje, como você vê aí, teve muitas mudanças, nós vemos concessionária, memorial logo ali atrás, centro comercial, prédios, acabou com aquele sossego que nós tínhamos antigamente, eu não cheguei a pegar, mas os mais antigos nos contam que era assim. Bom, o negócio é o seguinte, gente, voltando aqui, em um dos pedaços onde nasceu o samba de São Paulo, onde passou Geraldo Filme, Sr. Inocêncio, Pé Rachado, Sr. Neném da Vila Matilde, Madrinha Onísse, Dona Neide, onde o Campos Elísio era aqui nessa rua, tinha um clube muito bacana, onde o pessoal se reunia após o trabalho, onde é a Sala Simão Bolívar, do memorial, onde é o parlatório, não havia, tudo isso era o pátio da ferrovia, onde chegavam cereais e produtos do interior para São Paulo. Após o trabalho diário, descarregava vagão de banana, saco de feijão, de arroz, esse negócio todo, ainda o pessoal encontrava disposição para vir fazer uma roda de samba, no qual hoje chama-se roda de samba, naquela época chamava-se roda de tiririca. Aí tinha a turma da percussão e tinha a turma que brincava pulando, e aquele que marcasse tomava uma pernada, caía, ele saía da roda. E assim era a brincadeira deles até a noite chegar. O samba da roda de tiririca é o famoso samba batucada, que era da roda de tiririca. Por exemplo, o general da banda é um samba de batucada. Chegou o general da banda, aí, chegou o general da banda, aí, vamos embora, moçada. Chegou o general da banda, aí, chegou o general. Morão, 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 vai na madura que não cai, morão, morão, oi, catuca por baixo que ele vai, oba! Era na hora do catuca que o nego metia a perna, então é o tipo de samba batucada. Isto foi um dos passos para que surgissem algumas escolas de samba, cordões carnavalescos, e depois nós chegamos no que é hoje, a escola de samba em São Paulo. Dionísio Barbosa foi o fundador do que se transformou em escola de samba. Então, em 1914, ele e um grupo de amigos fundaram o grupo carnavalesco Barra Funda. Mas era muito restrito, né? Não entravam menores de 15 anos, não entravam mulheres, até meados de 28, 30, e nem brancos. Então, por conta disso, hoje a gente tem uma visão de que eles eram extremamente políticos, e numa época em que não se pensava nessa formação. O grupo carnavalesco Barra Funda, eles usavam camisas verdes e calças brancas. Então, em vez de ficar, ah, o grupo Barra Funda, o grupo Barra Funda, a população acabou apelidando de camisas verdes. Ah, os camisas verdes, os camisas verdes. E quem usava camisa verde, esse título, era um pessoal do Plínio Salgado, que eles eram adeptos da política do Mussolini e do fascismo. E eles andavam com a faixa verde na barriga. Então, o Getúlio, que era o nosso ditador, o Getúlio proibiu. Disse, não, não fala aqui em fascismo que eu não quero fascismo. Então, se tiveram que mudar o nome, se tiveram que ou mudasse o nome, eu parava. Aí os irmãos de Unísio acharam melhor parar, foi em 40 isso. E aí que o Sr. Inocêncio refundou em 1953. Então, ele disse, não, agora eu vou refundar o meu camisa verde. E aí refundou. Em 1953, quando o meu avô funda o Cordão Mocidade Camisa Verde Branco, ele funda com as cores, mas para não ser confundido com os integralistas, coisas que aconteciam com o grupo Barra Funda, ele acrescentou a cor branca. Então, era cordão, mocidade, camisa verde e branco. Verde esmeralda, cor branca pra realçar. Esperei um ano parar no camisa, poder sambar. Ô menina, moça, saia do portão, venha ver meu cordão. Barra Funda tremeu, quando o surdo gemeu, fazendo a marcação. Olha como nossas vozes entoam, camisa verde é da terra da garoa. Ô, olha a nossa tradição, que lindo cenário, é campeão do quarto centenário de São Paulo. Nessa época de 30 pra cá, a Barra Funda ainda tinha muita gente, a maioria ainda morava em porões. E era um bairro alegre, né? Dos italianos morando ali e crioulo junto, igual no Bixiga, sabe? Crioulo e italiano se misturando e o samba comendo pra lá, pra cá e coisa e tal. Era muito alegre a Barra Funda e dava samba. Crioulo misturado com italiano, saia samba, sabe? E muito samba. Mas depois do progresso foi chegando, o pessoal da Barra Funda, a maior parte, já nos anos 50, fim dos anos 50, foram indo pra Cachoeirinha, pra Casa Verde. Porque o progresso chegou, foram embora, né? Música Espero sair daqui pro cemitério. Morei em outros lugares antes, mas há 32 anos moro aqui. Não pretendo sair daqui. Me sinto muito bem, grandes amigos. Meu relacionamento é todo com o pessoal aqui do bairro. Não pretendo sair daqui. Quando eu cheguei, ai, era maravilhoso, maravilhoso. Não tinha... A gente não tinha perigo de assalto, não tinha... Eu voltava na época, eu fazia faculdade e eu voltava à noite a pé, a pé sozinha, entendeu? E hoje, hoje já tá mais complicado, por conta de tudo que tá acontecendo. Então, mas é linda a Barra Funda pra mim. Eu não mudo daqui. Eu, se eu tiver que sair daqui, vai ser voltar pra cidade que eu nasci, né? Que é Baldu. Mas se não, ficaria aqui, eu adoro aqui. Aqui, as casas de cômodo que predominavam não estão existindo mais. A própria prefeitura está caçando licenças. Os imóveis velhos estão sendo comprados por grandes empresas e as edificações estão chegando. Naturalmente, uma mais moderna do que a outra. Dizem que o futuro de São Paulo tá na Barra Funda, em termos residenciais. Quando eu comecei a buscar um lugar pra morar, eu passei bastante pela, desde a Vila Madalena, eu fui procurando pro Perdizes, Pompeia, e fui descendo aqui. E quando eu encontrei a Barra Funda, eu senti esse ambiente mais amistoso e um lugar onde o custo de vida também é mais barato, né? Tem essa dinâmica onde as pessoas se conhecem, onde as pessoas se cumprimentam. Eu, quando eu olho, assim, essas construções crescendo, eu fico um pouco avesso, assim, né? Eu acho que o bairro tem uma propensão, assim, a valorizar, né? É um bairro central, que é perto do metrô. É um processo meio que inevitável, né? De ocupação, assim como tá acontecendo na Pompeia, que é um prédio atrás do outro crescendo. Acho que aqui também vai passar por esse processo. E o que me conforta é que eu ainda tô vivendo uma fase que eu acho que ele, que o bairro ainda tem coisas pra serem aproveitadas antes dessa ocupação maciça, assim. Isso aqui é um dos bairros mais próximos ao centro, que parece mais cidade interior. Por incrível que pareça. Aqui a gente tem essa vantagem. Todos os vizinhos gostam exatamente disso. Porque os finais de semana, no verão, a gente pode sentar na calçada, fazer um churrasquinho, receber os amigos aqui na calçada mesmo, entendeu? E a gente fica como se tivesse saído de São Paulo. Tivesse curtindo um sítio. Eu moro aqui na Barra Funda já tem oito anos. E desde o início eu fiquei fascinado por esse lugar especificamente, que é a Vila Ângela, que é uma rua sem saída e com 16 casas, todas as casas iguais, todas a década de 40, década de 50. Dizem que a origem ainda dos funcionários que trabalhavam nas indústrias Matarazzo. E aqui a gente vive uma experiência muito rara em São Paulo, porque calhou de morar em várias pessoas que gostam de um estilo de vida um pouco mais comunitário. Então, sei lá, das 16 casas que a gente tem aqui, umas 8 ou 10 são de pessoas que frequentemente se falam durante a semana e fazem coisas de muito, do tipo fazer compra junto no mercado e rachar, vai num atacadista e compra uns pacotões de batata e racha na frente das casas. E também cozinhar junto é uma coisa muito frequente. Você morar numa vila nesse começo do século XXI, nós temos uma prática diária que é o exercício da boa vizinhança. Então, como você pode perceber, as portas, a divisão de uma porta é mínima. Então, nós temos alguns códigos, tipo assim, a porta está aberta, então a casa está aberta, você pode entrar sem cerimônia e normalmente está rolando algum evento. A porta está encostada, está aberta, porém encostada, dá uma batidinha antes, mas também está aberta. Se a porta estiver fechada, a sua casa está fechada. Esse é um código que nós temos e todos respeitam esse código. Nossa, a hora que eu abro a porta, que eu vejo o corredor e as plantas, aquele pé de bananeira foi eu que plantei, depois vocês podem ver. Então, já dá um alívio. Ao chegar em casa, então, tudo o que você quer é ter o seu momento de silêncio e logo em seguida já sair para a vizinhança, já conversar com um, já desafogar com um, com outro, sabe? E assim vai, alivia muito o dia a dia. Grande parte das pessoas aqui, talvez metade da vila, seja de pessoas que trabalham ou com arte ou com comunicação e acaba que todo mundo gosta muito de festa, gosta de celebrar a alegria de viver. A gente se sente realmente num bairro, mesmo estando numa região tão central. Há um quarteirão daqui, a gente está no Minhocão, já pode ser considerado centro. Pode falar a verdade? A cidade de São Paulo tem muito pouco lazer, né? Então, o Minhocão, eu acho que representa um local, assim, que você possa passear com os seus bichinhos, com os filhos. A cidade de São Paulo tem muito tempo. Música 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 Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Uma coisa que no começo a gente tinha um pouco de receio de tipo, bom, quem é que vai ver pra cá por essa questão de distância? Muita gente não conhece, muita gente nunca veio pra cá, nem de dia quanto mais à noite. Mas as pessoas estão vindo e não é só o CB, tem o CB, tem o Berlim, tem o DS, tem vários lugares, tem o Blue Space aqui do lado. Então eu acho que está se formando, não vou dizer uma cultura da barra funda, mas uma integração. As pessoas estão vindo pra cá. Barra funda. Barra funda. Logo que a Blue Space inaugurou, eu vim morar aqui na rua da Blue Space e morei uma temporada. E o que eu sei é que aqui é um bairro muito familiar, de muita tradição, mas também é um bairro que foi a nata dos boêmios de São Paulo. Só que os boêmios que aqui nasceram, aqui curtiram e aqui continuam e trouxeram suas famílias pra cá. E o que eu sei é que aqui já foi São Paulo Chique, já foi Teatro da Rede Record, já foi aqui os ensaios do Camisa Verde, que é a escola tradicional da área, da Magali, também eram feitos aqui na rua. Então o pessoal, a degrada que a gente fala na intimidade de uma forma gostosa, toda se conhece aqui, toda se curte. Os filhos hoje tem aquela nova geração, por isso eles respeitam, eles os respeitam muito, inclusive eu vi não sei aonde fotos assim de shows que tinham aqui de samba, tudo, e a gente continua com essa tradição. Agora nós estamos de fronte aonde era o São Paulo Chique, não é? Essa em 1969, das 70, o Sr. Inocêncio locou esse espaço como sede até então da escola. Aos sábados havia roda de samba, naquela época foi um dos primeiros locais a fazer roda de samba, foi aqui. Os ensaios eram realizados aqui. A rua era ampla, o pessoal era mais amigo, havia uma comunidade enorme no bairro, e essa comunidade do bairro é que fez com que o Camisa Verde se tornasse pujante. Passou o tempo, passou o tempo, nós saímos daqui. Fomos para a quadra lá embaixo, na rua James Ronda. Mas manteve-se o salão, o salão manteve-se. Agora, o que aconteceu de bom aqui para o bairro, para a comunidade? A rua do samba. A rua do samba consistia num evento onde você chegava, o público não pagava nada, viu grandes nomes da nossa música popular brasileira, e isso aqui enchia de gente, parecia um estádio de futebol, era maravilhoso. A rua do samba. 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 De 70 para cá começou o gigantismo, porque eu me lembro que em 47, 48, 50, a escola de samba tinha 30, 40 as pessoas, tinha 15, 20 batuqueiros, sabe? Então era pequeno ali a escola de samba, todo mundo se conhecia e tudo mais. Aí depois foi vindo esse gigantismo, a maior parte que sai da escola de samba, as pessoas não se conhecem, não tem afinidade entre elas. Eu acho que a espontaneidade acabou quando o foco virou espetáculo. Infelizmente, hoje você vê um desfile e você vê todos. Eu acho que a espontaneidade acabou quando o foco virou espetáculo. Porque é muito marcial. Você não pode. Você tem tempo para isso, você tem tempo para aquilo. Você não pode tirar o chapéu. Você não pode parar de cantar o samba dois minutos. Você não pode... Se alguém for ajeitar a blusa e parar de tocar, você perde ponto. Tudo perde ponto. Sem desmerecer ritmo e cultura nenhuma, nós viramos soldados com coreografia. Então é um axé music disfarçado. E o Geraldão foi nesta toada de Largo da Banana, rolando fardo de algodão em carroceria de caminhão e aprendendo as mumunhas e as catimbas do samba. Até que o progresso entrou na parada e acabou com o recreio, onde o pessoal das quebradas do bundaréu relaxava as broncas juntadas no dia a dia. Fiquei sem o terreiro da escola Já não posso mais sambar Sambista sem o Largo da Banana A barra funda vai parar Surgiu um viaduto, é progresso Eu não posso protestar Adeus, berço do samba Eu vou-me embora, vou sambar noutro lugar Adeus, berço do samba Eu vou-me embora, vou sambar noutro lugar 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 Eu vou embora sem sapato A CIDADE NO BRASIL Eu vou embora sem sapato